Boa noite galera, enquanto eu espero o vídeo da corrente do que o MBL deve censurar na televisão, algo que um inscrito meu, que eu também acompanho o canal dele, o Popteiro, me indicou, eu vou fazer a continuação do tema daquele vídeo do Renascimento. O que contribuiu o Renascimento? Para começar esta conversa eu tenho que dizer que não foi Nicolau Copérnico, mas Galileu Galileu que teve que negar seus conhecimentos junto ao Tribunal da Inquisição. Mas é outra temática que não sei se dá para ser abordada no YouTube. Mas o que mais contribuiu foi a questão científica, contribuiu com as grandes navegações. Por que? As aparelhas de navegação, a cartografia deu um salto gigantesco com o apogeu das ciências, né? E corroborou com o desenvolvimento das grandes navegações e conquistas de território, inclusive do nosso continente americano, do nosso Brasil, né? Que entrou nessa atuada. Que veio junto com o elemento do mercantilismo, que foi o período de transição do feudalismo para o regime capitalista, que era característica da seguinte forma. A nobreza feudal ainda mandava, Só que o regime feudal estava agonizando. E tinha elementos do feudalismo e elementos do capitalismo nesse período de transição, né? E nessa atuada também, galera, que, como eu direi, não pode ser falado de pré-capitalismo, não existe geocapitalismo de fato. E nessa atuada que ocorrem os mercenatos, os mercenas, os investimentos na arte, para tentar resgatar os valores greco-românicos da Antiguidade. Por isso deu-se o nome de Grécia de Renascimento. Por quê? Foi o renascimento das filosofias, das ideias da Antiguidade, nesse sentido, galera. Pois bem, galera, espero que todos tenham gostado desses dois vídeos que eu separei para falarem do renascimento no lugar daquele que foi censurado, que eu tentei colocá-lo de novo e não consegui. Mas espero que tenham entendido a importância do renascimento para o processo de evolução da humanidade. Nesse sentido, galera, espero que todos gostem, comentem aí o que vocês acharam, dê um joinha, e dê opiniões sobre algumas temáticas que podem ser elencadas no canal Ciências Humanas TV. E falou!